O clube teve troca de e-mail, daí fica Corinthians, onde levou um certo tempo para o Corinthians responder, mas responderam, e acho que ficou de assinar. E tinha prazo isso, tinha prazo para o dia 15. Como não foi assinado, o Corinthians abriu uma brecha, que aí foi onde o Aldo Reio veio e aconteceu as coisas. E nessa semana do dia 15, eu não sabia disso, não fazia ideia. Na segunda-feira dessa semana, tive uma conversa com o Rubão, onde eu fui perguntar para ele do contrato. Ele me disse que a gente ia assinar nesse mesmo dia. Eu falei, pô, ok, maravilha, vamos assinar hoje, já resolve isso e vida que segue. Só que o tempo foi passando, o dia passou, acabou o dia e nada. O clube anunciou quatro jogadores nesse dia, duas renovações e duas contratações, e nada de resolver minha situação. Passou um dia, dois, e eu comecei a me sentir constrangido, desvalorizado, sabe? Comecei a ficar preocupado, cara. Falei, pô, mas, caraca, fiz um bom começo aqui no Corinthians, o pessoal está me tratando como qualquer um, digamos assim. Não senti que me trataram da maneira que devia ter tratado a minha situação, sabe? E nessa semana, me apresentaram um projeto do Catar, chegou o Catar, que aí acho que passou o prazo, acho que eles procuraram primeiro o Benfica, onde eles cobriram a proposta do Corinthians, e depois me procuraram para poder oferecer valores para ver se eu dava o ok. Valores e o projeto. Onde eu achei muito bom, o projeto aqui que eles estão fazendo é muito legal. É o seguinte, o que fizeram para o Lucas Veríssimo e também para o Pitombeira não está certo, não. Eu peço desculpa para os dois. Porque eu não sou homem de ficar falando dos outros e botar os caras na... Não dá, não, velho. Primeiro, dia 28, Rubão e Augusto Melo. Dia 28, chegou o contrato do Benfica para vocês aí. Vocês não assinaram. Não assinaram. Num jantar que teve aí do Corinthians aí, ô Rubão, você falou uma coisa para o Lucas Veríssimo que ele não gostou. E mais, o Lucas Veríssimo não recebeu um centavo do tempo que ele está no Corinthians. Um centavo. Um centavo. E o Lucas Veríssimo quis sim renovar o contrato, irmão. Agora, vocês não renovaram. Vocês não assinaram o contrato que estava lá. Vocês sabem de tudo isso. E outra coisa, tudo isso que eu estou falando, eu tenho prova. Porque tem o WhatsApp da onde que está a conversa. Espera um pouquinho. Então, você, torcedor corintiano, você também não pode ser desleal com o Lucas Veríssimo. Bom, espera um pouquinho. Como é que o cara não recebe um salário, irmão? Desde quando chegou. O cara foi conversar com vocês aí. Chegou o contrato do Benfica para o dia 28. E vocês não acreditaram que tinha proposta. E como vocês não acreditaram que tinha proposta do Benfica, vocês ficam enrolando o menino. Que, por sinal, ele está errado. Você está errado. Você deveria falar isso. Não eu, trouxa aqui. Mas eu estou falando porque eu faço parte de futebol. Eu tenho que fazer comentário. A gente tem que ter as pessoas que dão informação. E aí eu quero pedir desculpa para o Lucas Veríssimo, para o Tombeiras, que eu disse no apito final ontem. porque eu disse que eles, que a informação da Marília Ruiz, de ontem, é que o Augusto e o Rubão disseram para a Marília Ruiz que o Tombeiras não faz mais negócio. Mas espera um pouco. Quanto que vocês devem para o Tombeiras? Teve até uma brincadeira. Não vou mencionar o nome. Mas a brincadeira foi muito de mau gosto. Que não gostei. Que veio da parte deles, diretoria. A gente estava na mesa de jantar. Chegou e falou que de uma forma descontraída, talvez, para a pessoa. Mas para mim, não foi de uma forma descontraída. Pelo menos eu não levei isso. Porque eu acho que isso não se brinca. Falando que, como eu já tive a lesão séria, então, quando o cara fala isso para mim, como está de empréstimo, como você está de empréstimo, então a gente não precisa ter pressa. Dá para resolver depois. Mas é que eu acho que isso não se fala. Eu acho que podia ter evitado isso. Isso não foi legal. Até comentei também com o meu staff. O meu staff comentou com ele. Depois ele até pediu desculpas também. Foi o Rubão isso ou não? Não, eu não vou falar nomes, cara. Mas não foi legal porque eu estou esperando assinar o contrato. Imagina eu. Estou esperando assinar o contrato. A pessoa me brinca com uma coisa assim. Fala, peraí. E se fala também que não vai assinar, pô, vida que segue. Mas também nos fala. Fala, a gente não quer mais assinar. É um atleta que estava tudo certo. Nós ganhamos a eleição e tinha uma grande possibilidade desse atleta sair. Nós fomos, foi a primeira contratação, foi o primeiro investimento nosso. Pesado. Nos sacrificamos porque nós estamos colocando a nossa finança em ordem. Fomos atrás do atleta, atrás do Benfica, negociamos tudo certo. Teve um problema de contrato que vai e volta, vai e volta. E deu tudo certo. Com o atleta, tudo certo. Garantido que o atleta era nosso. Por isso que eu anunciei o atleta como a primeira contratação. Porque foram palavras, foram conversas. É aquela história, né? Maldito homem que confia no homem. Mas, enfim. E segurou todo esse tempo. É tanto que nós escrevemos o atleta. Poderia ter nos avisado para que não acontecesse essas coisas. Mas, está me desviando a atenção. Mas, enfim. E deu tudo certo. E, de repente, chega uma proposta no qual nós temos que cobrir. Salário dobro. O Corinthians não vai entrar nele não. O Corinthians não é mais do que era antes. O Corinthians agora é diferente. É uma nova gestão. O Corinthians está sendo administrado por profissionais, pessoas técnicas. A gente está numa transição muito forte. O Corinthians está se reestruturando financeiramente para que, a partir de um grande momento de reestruturação, a gente não precisa mais passar por isso. A gestão do Corinthians, ela foi amadora com você? Cara, é difícil falar. Eu não gosto de falar sobre isso. Mas, é assim. Eu acho que o ser humano tem que... Quando erra, você tem que assumir o erro e procurar melhorar. Faltou isso ali. O motivo de eu estar vindo aqui falar, dando a minha cara a tapa, é por causa disso. É porque eu vi falando coisas que não são verdades. Eles criaram uma verdade para vender para o torcedor corintiano e isso me atingiu de uma certa maneira muito forte. É onde eu recebi inúmeras mensagens de nego querendo que eu me lesione de novo. Ela é... Que arranque o joelho, que morra, que minha família morra. Fora as ameaças que tem direto. Então, tipo assim, isso levou a isso, entendeu? E aí, por isso que eu estou vindo aqui falar para poder contar a minha versão da história que é o que aconteceu. E aí, por isso que eu estou...